E na aula de hoje eu vou te mostrar a continuação daquela aquarela que a gente fez na aula passada e o que eu tô bordando de tema aqui em cima da aquarela. Eu passei o desenho conforme eu vou deixar aí no card pra você e também na descrição do vídeo, como que eu passei esse desenho sem usar carbono. É muito legal, você confere lá depois. E a aquarela a gente também já fez na aula anterior, que eu deixo no card passando aqui pra você, e também na descrição do vídeo. O que eu quero te mostrar é como você vai bordar essas petalinhas aqui daquela florzinha, quando ela vira, fala dente de leão, né? Quando eu acho que a flor já tá morrendo, a gente sopra, ela sai voando, aqueles fiozinhos, muito bonitinho aquilo, né? Eu sempre quis bordar um dente de leão. Então, eu achei legal colocar nessa composição que a gente fez aqui da aquarela. Aqui eu já usei o ponto haste e o ponto cheio, que eu também já ensinei em outra aula, que eu vou deixar na descrição do vídeo, todas essas aulas que eu tô falando pra você. O foco hoje é aprender a fazer esses caulezinhos aqui do dente de leão, muito fofinho, e eles voando aqui, ó, olha que bonitinho. Então, eu tô com a linha branca aqui pra destacar, né, na nossa aquarela. Olha que bonito. Ah, e também, essa letra aqui, ó, eu não sei escrever bonito assim, tá bom? Eu tenho um vídeo ensinando como você faz isso aqui no computador. Qualquer letra ou monte que tem na internet, eu te explico como você instala no seu computador pra você fazer. Vou deixar na descrição do vídeo também, não perde. E alguns no final do vídeo, eu vou deixar o link direto pra você. Passei aqui duas linhas de meada na agulha. E eu vou começar como, ó? Você vê que ele faz aqui alguns, vou fazer esse grandinho aqui pra você ver. Ele tem uma partezinha aqui pra cima, ó, tá vendo? E duas do ladinho. Então, como que eu faço, que eu achei legal, ó? Eu coloco aqui em cima a agulha, faço só esse com o ponto atrás, ó, aqui no meinho, puxo aqui pra trás. E agora, ó, vamos fazer esses dois de uma vez, ó. Coloca a linha, a agulha saindo aqui em um deles, puxa tudo. Segura com o dedo aqui, ó, e vem com a linha nesse outro lado, ó. Não puxa tudo pra baixo, ó, espera sair um pouco aqui, ó. E você vai colocar a agulha aqui no meio, ó. Tá vendo? Vai, agora você puxa tudo, ó. Tá vendo? Tá vendo? Você fez os dois. E agora, é só colocar o final, a agulha aqui, olha só, que legal. Super facinho. Tá! Olha que legal. Não se preocupa se ficou torto aqui, porque a gente vai tirar com o calor, o secador, depois, todo o desenho. Então, não tem importância. Agora, é só ir fazendo todas as pecinhas aqui, desse jeito que eu ensinei. Você vê que aqui, ó, esse no meu desenho original, aqui, ó, vou deixar pra você, aí, de molde, pra você baixar. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Vai tá lá no meu site pra você baixar. Alguns não tem essa partezinha de cima aqui, ó, como esse. Então, é só o mais simples. Você vem por baixo, ó. É só aquela outra parte, a segunda. Puxa. Vem aqui no meio. Ó. E vem aqui. Ai, bonitinho. Aí, faz na sequência o de baixo, que tem a partezinha de cima. E vem até no meio aqui, ó. Segue até o miolinho da flor. E é só ir fazendo em todos. Olha que legal que ficou depois de pronto. Eu vou passar o secador pra tirar o riscado que tem aqui da canetinha. E vai apagar aqui, porque aqui também é da canetinha que sai com o calor. Eu quero mesmo, porque eu achei que a palavra ficou muito aqui em cima. Eu vou colocá-la mais aqui pra baixo, mais centralizado. E você vai ver como ficou bonitinho aqui. Olha que lindo que ficou sem o fundo preto embaixo da caneta. Ai, ficou muito lindo, né? Você pode até aquarelar um pão mais forte embaixo, pra parecer mais o branco ainda da florzinha do dente de leão. Aí, eu arrumei aqui a palavra, conforme no vídeo que eu vou deixar na descrição do vídeo, né? Pra passar sem carbono. Eu tô usando essa cor dourada pra escrever aqui, espalhe amor. Então, eu tô usando quatro linhas e vou fazer um simples ponto atrás, só, em todas as palavras. O ponto atrás é só você ir começando, ó. Vem aqui agora, no próximo passo pra frente. Puxa toda a linha e vai pra trás. Eu tenho uma aula também, do ponto atrás, pra te ensinar certinho. Um desenho bem basiquinho pra você aprender, que eu vou deixar na descrição do vídeo também. Fiz uma parte aqui já com ponto atrás, ó. E aqui, você vê que tá diferente essa letra, né? Que legal. Esse ponto chama ponto pirulito. Legal, né? Que você usa uma linha, você faz a primeira com ponto atrás, tá vendo? E vem depois com uma outra linha de outra cor, passando dentro do pontinho que você fez. Que a gente vai fazer agora, pra você ver que legal. Então, eu venho aqui com outra cor. Vou iniciar aqui na base do S. E vou passar por dentro do pontinho, ó. Daí, você vai ir passando sempre dentro do outro pontinho. Olha que legal. E vai preenchendo o seu ponto atrás. Olha que fofo. E é só ir preenchendo em todas as suas letrinhas. Você borda em primeiro, todo em ponto atrás. Que eu parei aqui pra te mostrar. Você pode bordar tudo da cor, né? Dourado aqui no caso. E depois, vim de uma vez, passando o branquinho dentro. Beleza? Esse é o ponto pirulito. Olha que bonitinho. E olha que lindo. Eu terminei aqui. E aqui embaixo, eu fiz diferente. Eu fiz o ponto atrás dourado. Normal. Em vez de branco, eu passei a linha vermelha depois. Pra dar um realço na palavra amor. Não ficou linda a nossa peça? Olha. E não é difícil, você viu? Acompanhando a aula toda, você também consegue fazer. Todos os links que eu falei dos meus vídeos. Eu vou deixar na descrição do vídeo pra você. E agora, lá vê-los. Pra você conseguir completar essa aula, tá bom? Como, por exemplo, fazer palavras lindas assim no computador. O ponto haste. E essa aquarelada que eu fiz aqui no tecido. Que é super fácil de fazer. E tem um vídeo específico pra isso. Se você acompanha o meu canal, esse vídeo saiu semana passada. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Dê um joinha no vídeo. Compartilha. Deixe seu comentário. E o mais importante, se inscreva no canal. pra receber sempre novidades aqui do canal Ideias da Dica, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. update um vídeo. E aí E aí e aí Legenda por Sônia Ruberti